A capa de escolha deles é a Flashpoint em Ação Imagens, ao vivo pra você diretamente da Mirage. Vamos nessa, senhoras e senhores, vai começar o tiroteio. Você tá na companhia de Otávio Neto, de Bida, de Guizão, de Nicolino e um mar de torcedores brasileiros para a estreia da Flashpoint. Round Pistol com os caras começando do lado TR. A gente já vai com o Sirson avançando aqui caminho de rato. O Lucas fica ali pela areia esperando a movimentação, Chantares é o jogador do Palácio. Dizian já vem fazendo a entrada, vai tirar o Lucas de posição, linda a bala do Luquinhas! Consegue pegar o primeiro, já avista também o Chantares, tá cercado, faz a call chamando o time. Sirson consegue atropelar ali o Léo Drank, mas olha o TRK, né? Já na rotação, já conseguindo chegar junto, o Sirson pega de lado, leva o TRK. O Chantares já tinha jantado KNG e agora KNG e VSM, né? É um 2x3 aqui para o time brasileiro e os gols muito, muito, muito marcados. KNG cai na mira do Kito e lá vem o VSM com a sua dual bereta, né? Estilo Billy the Kid em ação, já para o Pistol. Acertou o HS do Sirson, já deixou machucado o jogador, tem a chance de garantir o round. Acerta o Kito também, deixa ele muito meado. Vamos de carona com o VSM, vem chegando no espaço. Mas leva uma bala lá, Jaca! O round Pistol é da Big, me dão 1x0 para os caras. Não é possível, cara, não é possível. O VSM acertou o HS no salto do jogador, acertou, mas um disparo que machucou demais. E, ó, começou de maneira perfeita, né? Essa entrada ia sendo excelente da Big com o Molotov e tudo mais. Mas a bang do KNG foi perfeita para o Lucas sair da areia matando o jogador de graça. Só que depois teve uma segunda flash do KNG que acabou tirando a visão do Lucas. E aí ele foi pressionado, cai a casa, perde o controle do bombe e sai pelo round da Big. Nice try, né, o Guizão? Ali para o VSM, por pouco não conseguiu fazer miséria naquele retake. Com certeza, mas olha a passagem rápida agora da Big ali pela ligação também, hein? É, já vem o Tabsen tentando botar para cantar ali aquela Mach 10. Xantares consegue encontrar o VSM ali pelo L. O Quito já deixa muito meado o TRK e vem o avanço deles pelo tapete, né? Para o bom site da B. Esse anti-eco aqui do MIBR não vai funcionando, né? Mas chega pelas costas o Lucas! Não! Conseguiu marotar! Podia ter aprontado o Luquita com a Eagle, que ele tanto gosta, mas não deu, né? 2x0 para o Big. Nessa hora a paciência é muito importante e ele teve, né? Ele não desesperou, mas o jogador ali da frente, o que já estava no bombe, mexeu. Aí ele acabou atirando, não conseguiu acertar o conhecido, que é outro, que acompanha o Luquinha há tanto tempo, levou apenas um. Mas tá bom, excelente tentativa e a paciência também faz valer. Vamos nessa para mais um round rápido agora do time da Big. Bem, bem demais o VSM, consegue encontrar ali o HS, Chantares, bota a K47 para cantar. KNG faz a troca, C4 caiu, mas o KN vai ser ruchado por cima, não tinha muita chance, né? Terceiro ponto da Big, eles vencem o Pistol e vencem os dois rounds em sequência, né? 3x0 para eles, MIBR vem aí para o primeiro armado, pessoal. É, esse techzinho ali, né? Pelo menos acertou o lado, duas killzinhas, se tivesse buscado a terceira aí seria, assim, fenomenal, mas agora sim a partida começa e já vem como. Ó, KN e VSM, Vininha, já puxando o WP. E o Chantares estava de AK, 45, pente alongado ali, porque ele deu mais que 30 balas, viu? Certeza. Segurou o dedo aí o turco louco, o Chantares. O de carona com o Quito, a etapa do MIBR, nesse momento com o Lucas agredindo ali o meio, ele tomou uma flashbang na cara, ficou absolutamente cego, foi obrigado a se reposicionar ali na ligação. Chantares cravados esperando um avanço ali do Palácio, faltando 1 minuto e 25 aqui de round, Vidão. É realmente um round mais estudado, né? Os dois times que fizeram essa compra de WP, então valorizam bastante ali, fazem uma tentativa de pesca mais recuada, né? Não tentam buscar jogo mais agressivo e sabem a importância do round, né? Porque nenhum dos dois times, principalmente o MIBR, não vai ter aquele conforto no próximo round se perder. Se já o Big tem dinheiro ali para comprar em quatro jogadores pelo menos, talvez o Quito só que fique um pouco mais complicado. Vamos nessa tentativa de entrada, apostas encerradas agora no chat para vocês. Bela bala do KN, pega já essa movimentação ali no L, ele está esperando o jogador por baixo no meio, vai se reposicionando aqui o KNG. O Quito não consegue encontrá-lo, vai dar de costas, pode ser encontrado! Outra balaça do KN, na coluna dele, cai também, Sirson! Adeus, bye bye! O KN não consegue encontrar essa bala para cima do Chantares, é o penúltimo homem, ele vem em busca da C4, leva o Lucas, consegue a passagem. O Tizian já está dentro do bomb site da B, mas pode ser encontrado. Jogador no Forest, muito marotado ali o Léo Dran, que tem que olhar para o lado, Léo. O Léo não viu! A passagem do Tizian vai pegar o VSM de lado, o VSM acerta a bala, mas o Léo Dran tem que matar, Léo Dran. Ele faz a eliminação, consegue a aniquilação para cima do Tizian, mas quase que azedou ali nessa passagem dele. O Léo Dran não tinha visto o primeiro ponto do BBR no nosso armado, pessoal. Não tinha visto, mas a gente tem que agradecer o timing, porque o Vininha pegou uma kill antes, né? Porque você poderia virar um 2x2 com o jogador no mercado infiltrado, mas o BVSM pegou a primeira kill ali, passagem do L, depois finalizou. Belo round do KN também. Vamos, MBR! Maravilhoso round, realmente esse timing quase custou ali para o MBR, mas foi o perfeito para garantir o round. Mas ó, já tinha vantagem gigantesca, gritante, eles continuam dando a cara, enquanto o monstro já pegou ali do Lucas, conseguindo surpreender o Chantares. Mas necessário demais essa troca ali, deixando o TRK no chão e o Chantares também. É, momento perigoso ali naquele avanço palácio, mas o Lucas conseguiu fazer a troca, que era extremamente importante, né? Veio uma smoke dupla aqui do tapete, avança! Toma, desativado! Boa bala do BSM, que consegue fazer a troca, pega a K47 agora de presente. De AK não troca, amigão. Ele vai renovar essa smoke, vai conseguir escapulir. Desce janela, já está dentro do bombe outra vez. Boa jogada aqui do Vina. Boa movimentação, né? Foi saída ali, não tomou dano de molotov, fez só um pulinho sem nem se preocupar onde que era a janela exatamente, ele já acertou, né? Não é para tantos ali que conseguiu fazer, é para poucos essa movimentação. Aí o Quito em ação, faltando 50 quase segundos agora do round. Eles começam a rotação lá para o meio, lá para o bombsite da A. Vamos ver qual que é a postura da Big aqui, né, Oricolino? É isso, Tavim. Pouco seguro, né? Um jogador a mais aí para trabalhar, essa disposição de dois para cada lado, essa presença aí ali no jungle, forest jungle, quase igual. Então tem dois jogadores para defender esse A, o Big vai tentando dar uma passagem L para o splitzinho tapete e já vão ser flagrados aqui. Isso pode mudar o round na movimentação, mas o Tabson já foi. É, linda, bala do Vina! Ele consegue buscar mais uma kill. Bom trabalho dele, duas kills para ele já no round. O Quito vai tentando fazer o despacito ali, a sambadinha do Rubinho, tenta encontrar alguém. Só sete segundos agora para o plant, não tem o que fazer. O Sirson vai se esconder ali no Moscou para tentar guardar o seu armamento, né? Guardar essa Alpe. O ponto é do MIBR. 3x2 para nós, porta fechada para os caras, Guizão. Só ia falar uma coisa aqui, banguizinha maravilhosa ali na B, né? Você viu que foi aquela smoke jogada na porta do mercado. O TR tentou infiltrar, cai uma bang que ele nem entendeu nada e aí ficou fácil para o VC pegar aqui ou pegar outra arma, se reposicionar aqui. Roundizão de novo. Cara, eu ia falar exatamente isso, né? Um combinado, cara, que precisa de muito treino e muita preparação para você respeitar dessa fórmula. Tem um smoke que ainda faz uma bang para aparecer o jogador. Lá vem o Chantares. Vamos nessa. Chantares vinha! Adeus! Bye-bye, Chantares. Volta para a Turquia, seu maldito. Bela kill inicial aqui do round. Onde que eles fazem uma forçadinha, né? As armas que guardaram, tem que tomar cuidado com o Kiefer. Ele acerta a primeira azeitona. A Stilson consegue também levar o Leodranc. O round fica perigoso no 3x3. O Stilson já está cravado ali para o mercado. O Tapsen vem trazendo a C4. Os caras vão garantir pelo menos o plant, hein? Plant dá C4 na B. Expectativa de retém com o cenário que a gente não imaginava aqui para o MIBR. VSM, pede o pé. Já vai pegar de ladinho, né? Já vai falecer o Tapsen. Grande trabalho do VSM nesse início aqui de Mirage. Vai se destacando. Sexta aqui. O Quito acerta duas! Inacreditável o que faz! Desgraçado o Quito. Três kills dele ali, finais de Eagle. Já tinha feito uma ali no rato. Quarto ponto da Big. Num round forçado dos caras, mano. O Quito está fazendo, meu filho. Se eu tomo uma dessa, é o Quito, velho. Tá maluco. O cara levou quatro nesse round. Olha essas kills. E a última, você pode ver a confiança. Ele falou, já passei três. Esse aí vai com certeza. Está ganhando poderes, né? A cada bala, a cada kill. Meu Deus do céu. O que fez o Quito? Acho que o MIBR escolheu uma opção ruim, né? De avançar no rato, no round. Que não tinha problema dos caras, mas... Acho que a punição do Quito foi muito maior do que poderia ter sido, né? É, quem está em apuros financeiros agora é o BBR, né? Você percebe o nosso poderio bélico de qualquer maneira. Uma alpe ali nas mãos do VSM. Lucas já cai. Aonde... Extremamente favorável aqui para o time da Big. Essa vai para o DVD dele, viu, Tavinho? Ah, vai. Vai para o highlight, né? Vai botar no DVD. Vai botar lá no YouTube. Olha o TRK. Eu confio no TRK. É questão de timing na smoke. Ele pega a eliminação. Dá uma casinha de presente para o TRK. Kill home, hein? Bye-bye, Chantaris. É, Quito. Bela Bang. Gostei. Aulas de Flash Bang com o Quito. Está tiltando, está tiltando. A entrada deles vai ser para o Bombsite da B. Vem avanço pelo tapete. Tem que ser na confiança agora, ó. Do Léo Drank. Está vivo no meio das chamas. Vem a passagem. Vem o Vininha. Já botando a cena. Quase que ele consegue acertar. Mais uma arrastada. Léo Drank em curta distância. E agora vai ser no Cangotinho, ó. No Cangotinho do Léo Drank. Vem a passagem. Mas o Léo Drank estava completamente cego. VSM. Sou mais você, moleque. Faz a eliminação do primeiro. É ele com a Alpenal. Abre o scope. É jantado pelo Tizian. Não deu certo. E agora é tudo nas mãos do KN, né? Ele vai escutando o clique da C4. Vamos ver se ele acelera o passo. Vai pegar o primeiro KN. Ele acerta a bala, mas não faz a eliminação. E aí vira presa fácil nas mãos do Kito. De qualquer maneira, nice try para o MIBR. 5x2 na Mirage. Mas o Léo tinha marotado ali na van, né? Ele acabou saindo da van. Ele acabou ficando cego na flecha que caiu ali da entrada do tapete. Se ele continua na van, acho que ele poderia ter marotado ainda mais. Belo round também do VSM, né? Pegou a Alpe, conseguiu as eliminações. Mas MIBR, de novo. Estava mal de grana agora, né, Bidão? Agora azedou. Cara, mas acho que foi um round excelente para os dois lados, né, cara? O MIBR não vacilou. Fez o máximo que podia. O TRK teve que acelerar para ajudar o VSM naquela posição do bombe, que foi o desastre maior, né? Se ele tivesse conseguido uma posição para ajudar o VSM sem correr tanto risco, seria a melhor oportunidade que teria aqui brasileira. Mas a league jogou demais, né? Fazendo uma flashzinha para entrar, tirar o Léo de posição ali. E o Vininha teve os tiros de Adaro P também que ele errou, mas faz parte. É, o Sirson já faz a primeira pesca. Olha o Lucas, né? Vamos ver se ele surpreende por aqui. Ele aparece no momento errado. E aí ficou easy peasy ali para o Chantares. Conseguiu fazer essa ligação. Tem avanço, liga aqui do Quito. Ele pega o TRK completamente exposto. E o round já degringolou para a gente. Já vem o sexto ponto da Big se tornando uma realidade aqui, pessoal. Exatamente. Não pode deixar fazer aquela snowball agora, né? Não pode descer a bola de neve e virar uma avalanche realmente, né? Tem que segurar esses meninos ali da Big para deixar sem sound já é bom demais de TR para a equipe alemã com o turco Chantares. Vamos ver que o MIBR pode aprontar. Era um round econômico, agora vem o armado. Mas o setup não vai ser tão bom quanto aquele primeiro armado. Não tinham duas dar o peso. É, situação complicada aqui para o time do MIBR. Não deixar os caras ficarem ali setinha para cima, né? Ficarem diabrados no jogo. Mas o MIBR tem mais um armado agora pela frente. A Alp nas mãos do KNG, ô Nicolino. Sempre uma grande esperança, né? O KN aí e o Vininha também vem trabalhando muito bem com a WP. Vamos ver se dessa vez a gente consegue trazer esse terceiro ponto. Os caras têm uma economia mais ou menos. Vai dar para trazer mais um armado. Então é importante começar a machucar isso aí. Vamos nessa, KN! Já dentro do primeiro crânio. Um esmerilhador de crânios. Olha o KNG. Xantares e Sihlson vão abrindo o bomb site da A de maneira extremamente fácil. Eles fazem as duas eliminações. K e TRK também. E vem a entrada para o bombe da A, né? A C4 já tem passagem. Aquela execução dos smokes ali na Liga e também na Jungle. E o Xantares vai se aproximando para renovar essa smoke. Já complicou, né? Já começa a azedar a maionese. Vamos ver esse pezinho aqui para o VSM. Está procurando alguém ali na Nilba. Alguém ali na saída do Palácio. Por enquanto nada. Ele faz muito barulho nessa queda. Pode ser encontrado pelo Quito. Mas ele faz eliminação. E o KN também acerta a bala. Trazem para um 3x2. Yes, we can. Se se pode. Brasil. Tenta fazer ali o spray no meio da Smoke. O Tizian. Tem que ir até o final. Não, ele pega o Leodrante. E a situação já degringolou, né? É guardar essa up do KN. Ele está sendo marcado pelo Sirson. Vamos ver se sobrevive. Vai conseguir se manter vivo aí o KNG. Round dos caras. É o sétimo ponto alemão. 7x2 para a Big. A reação foi boa, né? Da Big. A Big entendeu a agressão do MIBR ali pela ligação. O Luquinhas. O KN no L. Entendeu que tinha uma força muito forte lá. Acelerou para A. Pegou as duas kills. Mas mesmo assim, o MIBR trouxe de volta. Mas de todos eles que estavam ali para tentar pegar aqui nos últimos dois TRs. Para tentar pegar aqui no meio da Smoke. O Alpi no meio conseguiu encontrar. E mesmo assim, é um defuso de 10 segundos. Eu acho que naquele 3 contra 4 que o MIBR estava ali, não tinha como jogar o round. Eles chegaram perto de vencer com os dois abates rápidos. Mas já era a situação de guardar as armas. A gente tem defuso e não tem condição de impedir um... Garantir um monte de aberto assim. Começa para mais um round. Round de número 10. Round importante aqui para o MIBR. Por sempre essa... A WP do KNG está abençoada pela santa padrão dos headshots. Já cai a casa para o Lucas, cara. Acelerou o primeiro disparo. Só que o Kito vem. Faz a busca ali na cabecinha para a santa do TRK. E a C4 com o Chantares. Já está plantada lá no bombsite da... Vai abrir aqui no Helio Tizian. Ele fica miado. Mas não consegue essa eliminação. O VSM seria importante para o MIBR ainda tentar alguma coisa no round. E agora... Já azedou mais uma vez. Kito vai tentar chegar pelas costas aqui na base CT. Já avistou o Léo Drank. A N. A gente vai de carona com o scope dele. Ele acerta o primeiro disparo. Vem o strafe voador para cima dele. O Léo Drank também vai protegendo. Vai sendo bom guarda-costas. Mas o Chantares leva o Léo Drank. Tira a Alpe do KN. E o round é impecável aí para o time da Big. Oitavo ponto. Eles já vencem essa primeira metade. E tudo foi naquele round, né, Tavinho? Tudo bem, round a round acontece. Mas a motivação que você traz colocando quatro pedradas aí, trazendo um round de volta para a sequência do seu time, é um absurdo, né? O Kito ali, aquele round, ele deu... Deu praticamente essa metade para a equipe do Big. E agora é buscar o Ita 7, né? Buscar o Ita 7 para trabalhar a segunda metade. Cara, um off-topic aqui. Esse nick dos jogadores ali, vermelho, né? Não está bugando vocês também, cara? Tá, parece que é low life, né? Para mim parece que eles estão miados toda hora. Exato, toda hora. Mano, está todo mundo miado. Uma bala em cada um, velho. Atira. Só que na verdade, esse cara está com 100 de HP ali, mas está tudo vermelhão, né? É, agora eu estou entendendo porque o cara estava vestido de vermelho, velho. Brincadeira, bicho. Vamos embora. Bora, porque agora é armado para a gente. Dá para chegar, né? Puxa uma AUG ali o Lucas. Vamos ver o que ele apronta com ela. Fizian. Vai encarar as chamas. Vai fazer uma flashbang tabelada. Vai tentar BC na agressão para cima do VSM. Tem que segurar. Tem que segurar, Leldrunk. Leva o primeiro. Não leva um segundo. E cai a casa aqui na B. A C4 já vai chegando. Já vai sendo plantada. Agressividade mode on. Aqui para o time da Big, Midão. Exatamente, Otávio. Cara, moda agressiva. Moda agressiva da Big e conforto, né? Eles estão gostando do que ela vir mais do jogo. E, cara, esse round aqui, de novo, né? Com a situação muito difícil de dominar. Mas o BBR começa a acreditar. Vem o Lukinhas ali derrubado pelo Quito. E o KNG já começa a fugir. Mas tem jogador nas costas. Otávio se esperando por ele. Acaba levando a vantagem. E a leitura da Big também, né, Midão? Eles sabiam que é um round que o BBR não vai ter capacete. Está fazendo as economias faz muito tempo para ter um armado. Não vai priorizar achando que vai ser um forçado total da Big. Vem com duas Mc10 para outro round rápido ali na B. E a primeira aqui não fez diferença. Mas a segunda ali para cima do Léo que estava próximo ao Forest. E só a falta do capacete foi uma balinha de Mc10. É, nove pontos do lado TR. Já é uma primeira metade extremamente sólida aqui do time da Big. Está na hora do BBR entrar no jogo, né, Nicão? É, tá vindo. Está na hora, cara. Nove a dois aí. Perigoso. É, sei lá. A gente está tentando, está comprando. Vem a W, setup, dois jogadores, a smokezinha rato para pegar meio ali. Mas parece que os caras estão muito soltos no mapa. Estou sentindo a Big realmente jogando agressiva e jogando à vontade. Esse domínio meio para o L, essa passagem. Parece que todo round isso aí acontece. Eles garantem esse espaço. Está complicado, mas excelente bang aí. E o Chantares ajudou nós, hein? É, bangzinha das boas. O Léo Drank podia até ter pegado mais uma eliminação. Acabou não conseguindo. O Chantares faz a vingança. E consegue levar ali o Léo. Renovada a smoke agora do janelão. O VSM vai tentando se esconder por ali. Vai escutando, na verdade, essa passagem. Boa, Vina. Boa, VSM. Faz eliminação para cima do Chantares depois que o Chantares já tinha levado o KNG. Isso dá uma abertura aqui pelo L para a entrada deles no bom site da B. Tem jogador rodando o mercado. É justamente o VSM. Tem que encaixar essa balinha. VSM. Vamos nessa. Ele estava preocupado com o jogador do tapete. Não conseguiu a kill. Agora é nas mãos do TRK. O TRK que tem aquela M4 guardada do último round. Só que já entregou sua posição aqui no mercado. C4 já foi para o chão. 3x2 para o time da Big. Pouquinha bem chegando agora junto com o TRK. Eles têm que acreditar, né? Tem que acreditar num round complicado aqui para o BBR. Tem strife voador mais uma vez. Do Tabsen conseguindo avistar a chegada do TRK. A gente não tem kit. E a gente já desiste do round, né? Já bate em retirada. Sebo nas canelas. É. Dois dígitos já no placar aí para o time da Big. Ainda tirando o Luquinhas. Quem sabe também tentando pegar o TRK. É o 10x2, Obidão. Pegar aquela K do meio, né? Então, mas ficaram o tempo todo os jogadores da Big marcando ela para garantir que ninguém ia recuperar armamento. Kit até tinha o TRK, mas a situação estava muito difícil. O punch aberto para o L. Tinha três jogadores que eles estavam jogando muito bem, né? O Big em nenhum momento ficou desplicente ali naquela B. Ficaram o tempo todo só estreifando e tal, deixando o TRK sem poder fazer qualquer tipo de movimentação, qualquer chance de round para o BBR. Boa tentativa desse avanço do meio, né? Não era o melhor equipamento possível para o BBR, então não tiveram muito o que fazer ali no final das contas. Mas eu gostei muito que a Big está fazendo umas more que um one way para o VC não pescar janela. Ajudou o Vininha a pegar um kill de graça. É verdade, né? Tinha o kit ali no TRK. Eu cego, não vi. O calor da emoção. De qualquer maneira, era um round complicadíssimo para o M.I.P.R. Está no meio da Smoke tentando sobreviver. Não recebeu nenhum tiro. Que isso? O Léo Drank. É um incrível sobrevivente das trevas. Leva o primeiro. Quase leva o segundo. O Tapsen faz a troca. Não pega no pulo. Agora o VSM já tem jogador dentro do bombe. Momento complicado aqui para ele. C4 já vai sendo plantado. A KN lá do outro lado consegue encaixar a bala no costinha. O HI agora do VSM. C4 está no chão. Só que vai tomar. Molo no meio da cara. Ele acerta o disparo, mas não consegue eliminação. Chamou o Lucas junto com ele. Tem que correr para esse retake. O time do MIBR. Vantagem numérica é nossa dentro do round. Algo raro no jogo até aqui. 4x3 a favor do MIBR. Tem o time brasileiro. São três jogadores vindo pelo mercado. Um jogador vindo pelo L. Tem que ficar de olho aí no Quito, hein? O Quito está tentando fazer essa marcação, Luquinhas. Dá a cara de qualquer maneira. Encontrado facilmente. VSM TRK. Alvos e presas fáceis para o Xantares. E o KN é o último homem que tem o que fazer. A Big rejeita o MIBR com extrema facilidade. Faz o décimo primeiro ponto. Cara, faltou alguém na B, talvez, para substituir o Dell DRK, né? Porque a Big, a partir do momento que percebe que o MIBR está batendo bem, eles, instantaneamente, eles fazem a pressão do lado que eles estão, né? Seja A ou seja B, eles já tiveram isso nos dois rounds. Dessa vez, na B, não tinha ninguém segurando dentro do bombe. Só tinha um cara do mercado, pularam para o tiro dele e aí já era. Não tinha o que fazer, não tinha como recuperar aquela situação. A Big vai tendo uma vantagem absurdamente grande dessa miragem. É muito forte essa miragem da Big, né, Guizão? A gente já vai ver o confronto aqui. O KNG cai. Mas está dando para a gente entender por que os caras picaram esse mapa, né? Não, estão jogando muito bem. Entrosadinhas, estratégias, respostas principalmente, né? Olha o Léo. A minha acessão está ótima. Consegue fazer uma smoke ali para se manter vivo. Ele fez o straight, viu dois jogadores chegando. Pô, a bala do Tizian. Léo, completamente cercado, né? Não tinha o que fazer. Estava sendo alvejado de todos os lados. Cai também no bomb site também. E já é um round para a gente existir, né? 2x5 não tem como jogar. Round da Big que vai a caça agora, ô Nicolino. Cara, que metade da Big. Surreal. Os caras estão, assim, distribuindo alegria aí no servidor para os fãs deles, claro. Mas você vê que é um jogo agressivo, um jogo que o MBR não consegue respirar. Qualquer escolha, qualquer decisão, parece que os caras já estão um passo à frente. Já sabem para onde ir, onde buscar. Vão chegar ao 12º ponto e a nossa economia aí não nos permitirá um último round nessa primeira metade com um armamento tão bom. Então, talvez ali, ó, o Lucas vai conseguir dropar uma. O TRK também pode dropar essa famas. Mas é uma primeira metade complicada, Tavinho. Vai ter que buscar de TR. É, evidente que a gente não esperava isso. Mas, de certa forma, dá para tirar um proveito, né? Dá para tirar do BBR, voltar mais a pena, colocar a casa em ordem. Tentar se recuperar já desse lado TR. Ainda que esse mapa seja difícil da gente conseguir uma virada, nada é impossível, né? Ainda estamos no jogo. Tem muito jogo pela frente, vamos nessa. Você participa com a gente. Faz barulho aí na pancada, o tererê. Confia no MBR. É só o primeiro mapa, é MD3. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tapsin faz eliminação para cima do KM. Vai ser encontrado. O sprayzinho de bote agora do Tizian. Ele machuca ali o Leo DRK, o Leo Drunk, o Leo Drink. Mas ele consegue sobreviver. SM fica esperando ali pelo L. TRK, tapzinho na famas. Faz eliminação. Lucas faz a troca para cima do Kito imediata. Só que depois não sobrevive ao Chantares ali pelo Nip. Veio pelo Jungle. VSM está esperando. O Jumping está acontecendo. Tem que machucar VSM. Ele faz essa eliminação importante. E aí a rotação, né? Dois jogadores já chegando. Tapsin plantando a C4 na A. Chantares está muito meado. 25 de HP. É possível. Mas o VSM cai na mira do Tapsin. E é tudo agora nas mãos do Leo. Leo que vai tentar chegar pelo janelão. Ele tem o kit para trabalhar. Está preocupado, não tem informação. E é assassinado pelo Chantares. Que matou 18. Segunda metade. Imagens ao vivo na tela para vocês. MBR agora do lado TR. Bora, bora. Vai recomeçar o tiroteio. Vamos nessa, Alicão. Simbora, meu rei. Vamos lá. Jogo é bom, Tavinho. Jogo é bom. Primeiro mapa apenas. Mas dá para buscar. De TR dá para buscar. Narra o pistol aí para a gente. Vamos lá. Vem o avanço do varanda. Tizen vai ser pressionado. KN consegue trazer essa primeira eliminação. O Sisson já busca duas. Dois feijãozinhos na testa ali. São três jogadores pelo CT. E o Quito está com a mira calibrada. Leva mais um. Vamos ver agora. Uma situação complicada. 4x2. O avanço. KNG implacável. Pegou uma USP. Garantiu a eliminação. Tem a descida para a areia. A VSM é o nome da fera. A equipe do UBR consegue trazer para o 2x2. 1 minuto e 15. Muito tempo. Muita coisa para acontecer ainda. Mas o espaço está dominado. KNG vai no strafe bala. Tentativa aí de procurar um lugar para colocar essa C4 no chão. VSM acabou ficando muito exposto. O Tabsen com apenas 13 de HP. O KN vai recuperando aqui a C4. Ele pode fazer essa passagem e tentar fazer trilhar o seu caminho aqui. Porém, está fechado as portas para ele. Vai ter que recuar. Fez o barulho. Vai chamar a atenção. Pulou. Conseguiu escapar o Tabsen. Impressionante. E agora o KN vai ter esse duelo. E vai definir o round. Mas o Sirson, com 3 eliminações, acaba de garantir o 14º ponto da equipe da Big. Bidão. Era um round muito completo. A ideia da Big. Eles tinham 3 caras away na base. Eu acho, no pistol round. Um cara avançou o palácio e viu a C4. Viu 2, 3 jogadores. Sei lá o quanto ele conseguiu ver por um pequeno avanço do palácio. Já tinham 4 na antes do MIBR chegar na boca da entrada. Então, não tinha o que fazer. Eles tiveram a chance ali. Porque o KNG e o VSM fizeram um trabalho muito bem feito. A decisão do KNG foi maravilhosa. De quebrar ali aquele dotinho. Porque faz com que a Big se separe. Mas, mesmo assim, foi o suficiente. Situação complicada. O KN foi inteligente no último round. Mas não foi o suficiente, né? Chantares já usa a FAMAS para buscar a primeira eliminação. Leo Drank e TRK. Vão botando aqui as Eagles para funcionar. No mínimo plant, hein? No mínimo plant. Mas o Tabsen aparece. O Tizian já está praticamente dentro do bomba. Ele tem uma HE. Ele faz para o lado errado. Vai tentando dar bala por aqui. O Tizian vai chegando junto com o Tabsen. Eles levam os dois jogadores a C4. Caiu. O Lucas está do outro lado, né? E faltou um pouquinho de timing para o Lucas também. Chegar no momento que os jogadores do MIBR ainda estavam vivos. Para ver se pegava alguém de costas. Para ver se conseguia fazer um suporte ali. Um guarda-costas para o time do MIBR. Era um round importante para nós, né? Vai se transformando no 15º ponto. É o Luquinhas sozinho, precisando distribuir dois. Quer outra? Ele acerta o primeiro. Eu acredito. Eu confio no Luquinhas. Vira quente demais. 40 segundos. Luquinhas vai rodar. Dá tempo dele fazer esse mindgame. Não acerta o pulo. Fica miado aqui o Luquinhas. 18 HP para ele. Velocidade. Vem chegando. O Luquinhas pegou uma arminha mais. Na distância, a Eagle não cantou, né? Ponto do Big. É Map Point para eles. 15x2. Enquanto vocês estão aí acompanhando o Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil. Está rolando o November Black na Nesha, com várias promoções, com várias ofertas. Então, olha no site. Cara, o Lucas... A ideia foi ótima. Ele não conseguiu superar tão rápido quanto eu gostaria, vindo pelo pulinho, mas mesmo assim... Ele não encaixou, né? Mas eu achei que ele ia vir nas costas pelo Hélio. Ah, antes, né? Antes seria melhor. Muito melhor. Mas... Um Lurk muito demorado, né, Bidão? Exato. Demorou para ajudar o time. Não deu nem plant, né? Como o Otávio pediu. Ele era o mínimo que a gente esperava ali. Demorou um pouquinho, mas no finalzinho do round ele até mandou bem. Mas olha o cara, ele já cheitando, não! É... Acabou com o round. O maldito Sirson, 4 kills para ele e essa alpa envenenada. Somente o Léo. Tem colete, 33 de HP. Um sonho, né? As orações aí para a Santa Padroeira dos Red Shots, mas... Uma situação extremamente catastrófica. Em estado terminal ali o Léo. Sirson cravado, está querendo pegar esse ace. Léo vai esperando o momento certo de dar a cara. Vai ser na do Sirson mesmo, né? 5K para ele no último round. É, confiança lá no alto para a Big, viu? 15x2 para eles. É bom o MIBR não jogar mais essa merda.